O Grêmio teve várias oportunidades pra fazer o gol, pra abrir o placar, não fez. Numa chegada do Flamengo, na cara, e numa chegada do Flamengo, com a bola que caiu no pé do Bruno Henrique, que passou ali pro Gabigol, cara, tinha quatro marcando o Gabigol, tinha quatro cara no Gabigol, ninguém conseguiu alcançar o Gabigol, ninguém conseguiu ter capaz de passar na frente do Gabigol e não deixar ele, pelo menos, chutar a bola. Cara, é impossível isso, velho. A gente tava com três zagueiros. Pra que três zagueiros, então? Pra que três zagueiros se ninguém conseguiu parar o cara? É inacreditável, meu, inacreditável. E o Grêmio tomou o gol, desorganizou, perdeu, desfocou. E se toma, se não o Gabriel Grandes toma aquele segundo gol, se o Gabriel não pega aquele pênalti, ali tinha tentado na maionese, 2x0 foi muito pouco. Foi muito pouco pelo que o Grêmio fez depois que levou o gol. O Grêmio não se acertou. Ah, é que nem a gente falou, no sempre final de Copa do Brasil, a gente tava entrando com umzinho, enquanto do outro lado, os caras tem um banco, mano, fenomenal.